Com o carnaval adiado para julho, escolas de samba de São Paulo vivem realidade bem diferente. Os detalhes com Vitor Moraes. Um gigante adormecido, um não, vários. Cinco carros alegóricos que já brilharam na avenida, hoje acumulam poeira. Desde o começo da pandemia, uma das escolas mais tradicionais do carnaval de São Paulo está parada e sem vida. A expectativa é que a escola Império de Casa Verde retome os trabalhos nessa semana. Parte da equipe, cerca de 20 pessoas, vão vir da região de Paritins, no Amazonas. Todas elas vão testar para a Covid quando chegarem em São Paulo. O diretor de comunicação da escola, Pedro Miglioli, diz que com a redução do número de alegorias e pessoas na avenida, é possível construir tudo em tão pouco tempo. Essa retomada da Império de Casa Verde vai ser de forma gradativa, com um número reduzido de funcionários, de colaboradores, e de uma forma em que a gente possa dividir um pouco mais as atividades, ou seja, não será concentrada todas as atividades dentro do barracão como era antigamente. Esse ano a escola optou por uma opção de dividir e distribuir entre ateliês próprios e de demais profissionais a execução das fantasias. Perto dali, a quinta colocada do carnaval de São Paulo no ano passado, unidos de Vila Maria, vive uma outra realidade. Já está com tudo encaminhado. Samba enredo pronto, fantasias definidas, a montagem dos carros já começou. Mas o processo é lento e cada detalhe conta. O número de colaboradores diminuiu de 300 para apenas 20. O presidente da escola, Adilson José de Souza, acredita num carnaval seguro daqui seis meses. Hoje nós já temos todos os pilotos das fantasias que vão no chão, que vão desfilar em alas ou em setores de chão. E temos também um projeto de todas as composições, incluindo os destaques que vão em cima dos carros, que os responsáveis, os destaques da escola já estão com seus desenhos, já estão providenciando a confecção também. Então estamos nessa condição, já estamos em fase até de reprodução de fantasias. Já temos o primeiro e o segundo lote de fantasia sendo reproduzidos já. Se não houver nenhuma mudança e o carnaval acontecer de fato em julho desse ano, correr contra o tempo para preparar o carnaval de 2022 não será mais uma surpresa para ninguém.